Francisco Félix Francisco Félix Francisco Félix Disse que não seria mais assim Tudo o que fez estava errado Quando voltou Para pagar o que prometeu Se deu o contato Embora negro Odiava negro Embora negro Odiava negro Francisco Terriquiz Embora negro Odiava negro Aquele da fundação Embora negro Odeia negro Francisco Terriquiz Aquele da fundação Embora negro Embora negro Odeia negro Embora negro Odeia negro Aquele da fundação 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 Aquele da fundação